Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como imprimir a segunda via de conta da Copel, Companhia Paranaense de Energia. Então se você quer imprimir a segunda via da Copel, você vem aqui no Google e pesquisa pelo nome da empresa, Copel. O primeiro resultado que vai aparecer aí já é o da empresa. Você clica aí, Copel, Companhia Paranaense de Energia. Você vai ser redirecionado para o site da empresa. E aqui no site é simples, você vai descer um pouquinho a página. Isso aqui que aparece você pode fechar. Você vai descer um pouquinho a página e logo aqui no início já aparece pra você a opção segunda via de fatura, segunda via da fatura. É aqui que você pode, que você deve clicar. Então você clica segunda via da fatura e aí você vai ser redirecionado pra essa página. Nessa página eles vão te dar duas opções. Você pode imprimir aí sua segunda via sem senha, sem ter feito um cadastro anterior ou com senha. No caso de você não ter em mãos aí, você não tem a fatura em mãos, você pode emitir o documento para pagamento informando dados cadastrais da unidade consumidora. E aí eles vão solicitar só o CPF ou CNPJ se você for cadastrado como empresa. E após localizar a unidade consumidora, ele vai gerar pra você aí a sua segunda via. Eu vou clicar aqui pra vocês verem essa opção. Vai me abrir uma nova página. E aqui eles já falam os documentos para pagamento sem senha. E é nessa parte de baixo que você vai colocar os dados. Então você vai escolher aí CPF ou CNPJ. Aqui no caso, vamos supor que eu queira consultar pelo CPF. Eu coloco o CPF aqui nesse campo. O número predial é o número da sua casa. Se não tiver número no seu imóvel, você clica aqui em imóvel sem número predial. Depois você deve colocar aqui esse código nesse espaço aqui embaixo. E depois você clica em enviar. E eles vão localizar aí a sua unidade e vai gerar a sua segunda via. Já no caso de quem já é cadastrado, já possui uma senha cadastrada no site. Eles mandam você acessar aqui essa outra área de consulta de débitos. E você vai poder imprimir sua fatura. Aí se você já tem um cadastro, você vai colocar aqui a unidade consumidora. O número do medidor. O tipo de documento, se é CPF ou CNPJ que você cadastrou lá na Coppel. E o número do documento. Depois você clica aqui em entrar. É isso aí. Espero ter ajudado vocês. Se ajudei, você gostou do vídeo, se inscreve no canal.